A TV Menorá apresenta Deus Fala Com Você Um programa com mensagens contidas no devocional Mesa dos Pães para sua edificação e reflexão de vida. Assista agora. Firmes na rocha! Em Mateus capítulo 21 versículo 22 diz Nós temos a liberdade de orar a Deus e pedir aquilo que estamos necessitando. Se precisamos de paz, de prosperidade ou de um milagre no casamento, podemos pedir isso a Deus. Além disso, está escrito que para receber o que pedimos ao Senhor, devemos crer. Isto é, ter fé. A questão é que sabemos perfeitamente como orar, mas não conseguimos ter fé em Deus. E pior do que isso, nem sabemos o que é ter fé. Muitos acham que fé é um exercício mental de acreditar que Deus vai fazer algo que estamos necessitando. Porém, isso é um esforço mental para não ficar angustiado. A fé é uma questão de segurança. No livro de Mateus capítulo 7 versículos 24 e 25 diz Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. Esta passagem fala sobre edificar uma casa sobre a rocha. A casa representa nossa vida e a rocha representa Cristo. A chuva, o rio e os ventos que deram contra aquela casa simbolizam as dificuldades diárias. Tudo isso não conseguiu destruir a casa, porque ela estava firme na rocha. Essa é uma representação sobre a fé em Deus. Ter fé é estar segura em Cristo. Confiante de que nada irá acontecer em nossa vida, porque o Senhor é conosco e Ele nos livra de tudo. A fé não vem com o nosso esforço, e sim pelo ouvir e praticar as palavras de Jesus. É somente dessa forma que nossa casa será edificada sobre a rocha. Logo, quando os ventos sopram, nossa casa não cai. Se não tivermos fé diante de uma enfermidade, por exemplo, nossa casa não resistirá e se afundará no desespero. Surgem as dívidas e entramos em depressão, porque não sabemos o que fazer. Se estamos em desespero, depressão, aflição, ou nos sentindo irritados e decepcionados com a vida, é um sinal de que nossa casa não está edificada sobre a rocha, que é Cristo. Por causa disso, não temos forças para suportar as dificuldades diárias. Então, o que precisamos? Ouvir e praticar as palavras de Cristo, para estar seguro nele. Isso é fé. É estar seguro em Cristo, certo de que nossa vida está plenamente adequada com a sua palavra. Assim, não teremos o que temer, pois nossa casa estará na rocha e não poderá nos abalar. É hora de ouvir e praticar a palavra de Deus, para que nossa vida esteja firmada em Cristo. Deus te abençoe. Deus fala com você?